Olá, pessoal, tudo bom? Finalmente, uma boa notícia para a gente comemorar, ou pelo menos para a gente ter um pouco de esperança. É verdade que pelo menos 100 laboratórios estão trabalhando para a criação de uma vacina, ou seja, um meio para imunizar a população contra o novo coronavírus, o que é muito importante. E pelo menos dois laboratórios estão em estágio bastante avançado. Um fica nos Estados Unidos, o outro no Reino Unido. Deixei os links aqui para vocês conferirem. Tendo um terceiro também, um laboratório suíço, dizendo que também está bastante avançado. Bom, isso é muito importante. Claro, a vacina vai ajudar muitas pessoas a se imunizar. Mas e as pessoas que já estão doentes? Do que adianta uma vacina? Nada. A vacina não adianta nada para quem já está doente. Só serve para quem ainda não está doente. Pensando nisso, os chineses estão desenvolvendo um remédio que está bastante promissor. Examinado em camundongos, o remédio se mostrou extremamente eficiente. Então, estamos falando aqui da cura da doença. Não na prevenção, na cura. Sendo que o remédio é tão eficiente que ele pode ser administrado, teoricamente, por uma pessoa que não esteja contaminada com o coronavírus, e essa pessoa vai ficar imunizada por semanas ou até mesmo meses. O que é muito bom, o que é muito positivo. Isso, sim, é motivo de comemoração. Vamos esperar que o remédio esteja pronto. E os chineses já estão falando que esse remédio tem potencial para já estar pronto já nesse ano. Até o final do ano, o remédio deve estar pronto, o que é muito bom, repito. Se isso for concretizado, teremos certamente a vacina e também teremos o remédio. Teremos a vacina para imunizar as pessoas. E aquelas pessoas que não forem imunizadas a tempo poderão ser tratadas. Então, é isso, pessoal. Valeu. Deixem o like, compartilhem. Até a próxima, quem sabe, com boas notícias de novo. Tchau, tchau.